Este programa não é recomendado para menores de 16 anos. O que é isso? Feliz Natal! Obrigada, mocinha! Para você também! Feliz Natal, moça! Obrigado! Para você também! Feliz Natal, moça! Obrigado, garotinho! Oi, moço! Boa tarde! Feliz Natal! Obrigado! Feliz Natal para você também, mocinha! Boas festas! Feliz Natal! Para você também, mocinha! Feliz Natal! Para você também, garotinha! Para você também! Pai, a Bárbara disse que o Natal vai ser lá na casa dela. É verdade? É sim, filho! A gente teve a reuniãozinha ontem e decidiu tudo. Já está tudo certo. Me lembra de me fazer o bolo para a gente levar, viu? Tá bom, pai! Mãe, sabe? Eu estava pensando em vez de fazer aquelas comidas de sempre, fazer comida gostosa, um monte de comida de vários tipos. É, filho! Eu também pensei nisso! Pensei bastante! Fazer rabanada, peru... Uma mesa farta, sabe? Bem chique, bem gostoso! Obrigado! Obrigado! E aí Foi legal hoje, né? Tu é ansiosa pra chegar logo a hora do Natal Eu também, foi legal Eu quero saber o que eu ganhei de presente Cá, 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 cá Até parece que Papai Noel existe Quem disse que o Papai Noel vai me dar meu presente? Eu Desculpa aí Cadê a Mona? Não sei Deve estar assistindo filme por aí E aí? Ju, você não quer vir passar o Natal aqui? Tá bom Eu já vou sair, tá bom? Tchau Fica legal esse meu cabelo Não me arrependi Boa casa Não me deixe de cuidar do que você entra Cadê seu pai? Como sempre Parece uma mulher Eu estou ouvindo Mulher Aí você esculhamba, né Meu amor Boa noite Boa noite, pessoal Boa noite 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 Nossa, amigo Natal, a sua casa está super topa Ai, obrigada Eu amei o seu cabelo Eu amei o seu cabelo As mestras estão lindas Eu amei o seu vestido E o seu sapato Perfeito Gente Tá na hora de comer Podem se servir À vontade Tá bom Gente, vamos se servir Vamos Pera aí, bebizinho Eu só tô conversando aqui Com o Hilton Sobre o preço Das coisas Tá muito caro Você percebeu isso? Quando você vai no shopping Tá tudo muito caro Tia, é Natal Vamos pedir, tia Ora Ai, é verdade, baby Vamos lá, vamos Hum, essa comida Tá com uma cara Ótima Nem é só a cara É o gosto também, minha filha Hum, tá supimpa 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 Top Gente, são 11h58 Já vai dar meia noite Para a hora do Natal 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Feliz Natal! Uhul! Feliz Natal, meu avó Quero a sua boa ordura E para sempre Oh, Feliz Natal Pra você também Vai durar Feliz Natal, pingo de gente Feliz Natal, pai Não Feliz Natal Feliz Natal, Luan Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal, mundo Feliz Natal Feliz Natal, mundo Feliz Natal